E hoje nós vamos falar sobre a dieta da sopa de repolho. E aí, cafetas, como é que funciona a dieta da sopa de repolho? Vamos lá! Bom, a base dessa dieta é você fazer o consumo mínimo de calorias por dia aí. A sopa de repolho cozida e temperada tem pouquíssimas calorias, consequentemente, pouquíssimos nutrientes e vitaminas também. Por isso é recomendável que você só siga essa dieta por 7 dias, para não ter nenhuma deficiência, falta de nutrientes no seu organismo. Toda vez que você sentir vontade, você vai estar fazendo o consumo dessa sopa de repolho. Porém, nesses 7 dias, do primeiro ao sétimo dia, você pode estar acrescentando aí alguns outros alimentos.